A equipe do B-News chegou ao Ministério Público no momento em que a promotoria de meio ambiente encaminhava este documento à Prefeitura de Salvador. Trata-se de uma recomendação enviada ao prefeito Bruno Reis solicitando que esta área verde de quase 7 mil metros quadrados seja excluída de uma lista de bens desafetados, isto é, com possibilidade de doação e venda para particulares. Como se sabe, em dezembro do ano passado, a Câmara de Vereadores de Salvador aprovou o projeto de lei nº 307-2023, que prevê a desafetação de 40 áreas nobres na cidade, entre elas a encosta da Vitória. Nós estamos enviando para o prefeito Bruno uma recomendação para que essa área seja excluída, seja excluída da lista desses bens que seriam alienados. Mesmo porque, ainda que ele venha a ser alienado, quem comprar não vai poder construir. Porque as áreas de preservação permanente não permitem construções que não tenham interesse social ou interesse público. Então, eu acho que não tem nenhum sentido que a prefeitura, que a Câmara de Vereadores, com todo o respeito à Câmara de Vereadores, a quem compete, lés de lá, venha a querer vender um bem que é público e que é inalienável. A área verde de frente para a Bahia de Todos os Santos está no centro de uma disputa jurídica e política há meses. É que investidores, donos de construtoras e proprietários de supermercados e lideranças políticas de Salvador, querem construir neste local um prédio de 20 a 30 andares. Um empreendimento de alto luxo, como uma das vistas mais bonitas da capital baiana. Especula-se que cada unidade do imóvel poderia custar até 40 milhões de reais. Mas, se depender do Ministério Público da Bahia, o projeto nem vai sair do papel. O artigo 225 diz que o meio ambiente é um bem de uso comum. E o Código Florestal diz que as áreas de preservação permanente são um bem de uso comum. Além de caminhar totalmente no sentido contrário aos acordos internacionais que o Brasil tem feito e Salvador tem sido tão carente de áreas verdes que eu acredito que esse mal entendido venha a ser logo esclarecido e essa área efetivamente retirada porque ela totalmente contaria frontalmente não só a Constituição Brasileira, mas também a legislação federal. Moradores da mansão Carlos Costa Pinto, no corredor da Vitória, um luxuoso imóvel ao lado da área verde em disputa, também estão preocupados com a possibilidade de construção do empreendimento imobiliário no local. O projeto envolveria ainda a demolição deste prédio familiar, de apenas dois andares, e uma casa que fica nesta rua, na lateral da mansão, mesmo lado em que estão localizadas as piscinas privativas de cada apartamento. Para piorar, haveria ainda um bondinho para ligar o novo prédio até as águas da Bahia de Todos os Santos, o queria comprometer ainda mais a privacidade e a vista dos moradores da mansão. A ironia do destino é que o terreno em questão foi doado pelo próprio condomínio Carlos Costa Pinto, na época de sua construção, na década de 1980, para que sua área verde fosse preservada. O caso foi parar na esfera federal, depois que uma revista de grande circulação apontou o ex-prefeito Assem Emi Neto como um dos beneficiados pela desafetação do terreno no corredor da Vitória. O Ministério Público Federal solicitou esclarecimentos à Prefeitura de Salvador e deu um prazo até o dia 21 de março para uma resposta, caso não haja retorno do Executivo Municipal, um novo inquérito pode ser aberto. Enquanto isso, o MP Baiano também pressiona. Nós temos esperança que o prefeito Bruno Reis venha se sensibilizar e, juntamente com a Câmara, entender, reconhecer que essa área não é passível de desafetação e nem de alienação. caso não consigamos sensibilizar a Prefeitura, vamos recorrer ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, a quem compete a última palavra, em caso de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, dar a última palavra.